Boa noite, pessoal. Primeiro vídeo de atualização. Boa noite, boa madrugada, que acabo lançando mais tarde. Primeiro vídeo de atualização da noite. Vamos atualizar o Straddle Onput. Temos novidade no vídeo de hoje, que foi pedido pelo Arthur para calcular as rolagens, mostrar como é que seriam essas rolagens. Eu fiz uma tentativa de preparar um modelo de mostrar essas rolagens, mas eu vou apresentar aqui e aí cabe a cada um, pelo menos, como se rolar, como é que seriam essas rolagens e opções de rolagem. Então, mais para frente, eu vou mostrar isso logo depois que a gente atualizar as cotações. Sugiro assistir o vídeo do mestre hoje, que está live, que foi agora, 8 horas da noite. Hoje é dia 27 de fevereiro. Vamos começar. O Straddle Longput, que a gente estava acompanhando, agora são 3 Straddles Longputs. Eu faço tanta bagunça com o meu papelado aqui, antes de começar o vídeo, e depois eu fico perdido. Era mais fácil eu não ter feito tanta bagunça. Um minutinho. Não tem edição, então vai assim mesmo. Vamos lá. Então, quais são os 3 Straddles que a gente já vinha acompanhando, tá? Que eu falei, essa série, essa playlist, quem está chegando direto por esse vídeo, tá? Esse vídeo faz parte de uma playlist em que a gente acompanha o Straddle Longput já há um bom tempo, tá? Acho que desde o dia 10 de fevereiro. Desde o dia 10 de fevereiro a gente acompanha esse Straddle Longput. A gente peça perdão àqueles que já estão assistindo toda a série, mas é que às vezes o YouTube indica exatamente esse vídeo e a pessoa chega aqui e não sabe nem disso que se trata. Então, a gente está acompanhando desde o 10 de fevereiro. Esse, acho que é o décimo, décimo, décimo primeiro vídeo, depois que na hora que eu colocar na plataforma, para eu saber. Então, a gente está acompanhando desde fevereiro essa operação aqui, tá? Eu paguei por essa operação, na hora que eu montei ela, a gente fez uma venda de uma X252, que o strike dela é 120, que dá longo prazo. Uma venda de D80, tá? O strike é 108 e uma venda de P80, que é 108. Isso é o Straddle. Pagamos por essa operação R$2,44. E quando eu comecei essa playlist, a minha ideia era o seguinte, fez 100%, eu saio fora. Mas, à medida que eu fui fazendo a playlist, fui fazendo novas considerações, novos acompanhamentos, chegamos recentemente a montar três Straddles, tá? Para acompanhar, para ter noção de como é que seria o mesmo strike, fazendo na série de abril, se eu montasse, essa já está montada. E se eu fosse montar agora? Eu montaria uma série de maio ou a série de junho? Ou montaria as duas, tá? Vai de cada um. Então, nos vídeos mais recentes, a gente já montou, nos dois vídeos atrás dessa playlist, a gente montou uma estrutura de acompanhamento, a gente montou mais dois Straddles. Aquele inicial nosso, que a gente pagou R$2,44, a gente já recebe R$4,08. Então, imagina, se eu fiz 100 vezes esse Straddle aqui, eu paguei R$244, e alguns dias depois, menos de duas semanas depois, ele já estava valendo R$408, no dia 23 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, a gente foi lá e lançou mais dois Straddles. na série de maio, com a E$108 e a Q$108. O custo disso aqui foi R$2,37. E se você montar mais longe ainda, o custo disso aqui é R$0,95. Então, essas são as três Straddles que a gente acompanhou. Beleza? Bom, e agora, vamos atualizar. Como eu falei no último vídeo, eu ia atualizar com vocês aqui. Podia até ter atualizado antes, porque vai ter essa novidade de dar uma olhadinha nas rolagens. Então, como é que estava antes? Olha como é que isso se comportou. Aqui é o lançamento do Straddle. R$10,85 é a put longa, que dá cobertura nos três Straddles. É o Straddle 1, que é o D80 com o P80. O Straddle 2, que é o E80 com o Q80, série de maio. E o Straddle 3, que é o F108 com o PR108, que é o Straddle de junho. Aqui estão os strikes, tá? Todos os strikes aqui em cima. Bom, no dia 24, esse Straddle aqui, que a gente estava acompanhando, que fechou 4,13, na hora que eu montei aquelas cotações que estavam 4,8, mas fechou a 4,13, ele deu uma caidinha, foi para 3,91. Lembrando que eu paguei 2,44. Está ótimo, ainda é proporção. Esse Straddle aqui melhorou, de 23 para 24. Ele foi de 2,37 e foi para 2,70. 33 centavos aqui, quase 15%. E aqui, esse último Straddle de 10 a 15%, né? E esse último Straddle aqui, 0,95 para 54, quase, se fosse 1,90, de um dia para o outro, teria dado 100%. 0,95 vezes 2, 1,90 aqui. Mas deu 1,54 o valor dela. Como é que eu calculo isso aqui? É o valor do Straddle menos a put longa que me dá, que eu comprei também. Eu comprei uma put longa, diminuo do valor do Straddle, chego a 3,91. Vou fazer aqui agora o dia 27 de fevereiro, fechamento de hoje. Como é que foi isso? No fechamento de hoje... Agora só a minha caneta. No fechamento de hoje... Deixa eu pegar aqui os valores. No fechamento de hoje, a X252, a borba fechou hoje a 102,29. Ela ficou estável. X252... Peguei a caneta maior, acho que ele pegou uma menorzinha. Isso aqui é para a aula. A X252, ela fechou a 11,44. Então teve uma melhoria. A D80, ela fechou a 1,50 e a P80 fechou a 5,47. Esse foi o fechamento de hoje. Eu vou abrir aqui uma outra folha para facilitar quando a gente olhar as rolagens. Deixa eu mostrar uma outra folha aqui para facilitar quando eu for mostrar aqui as rolagens. Então, todos os estredos... Hoje a borba fechou a 102,29. Todos os estredos têm uma X252 cobrindo, que é que fechou a 11,44. E aí eu deixo aqui no cantinho que o estredo 1, que é o D80 e o P80, eles fecharam a 1,50 e 5,47. Se eu somar 1,50 mais 5,47, a gente tem que esse estredo aqui está valendo 6,97. Então o estredo, só para deixar aqui de adiantado, a borba fechou a 102,29. A gente tem essa put longa, que fechou valendo 11,44 e o estredo fechou valendo 6,97. Que é o que falta para eu completar a coluninha aqui de quanto está valendo o meu estredo long put 1. É só diminuir 11,44 da put longa, 11,44 menos o 6,97. Isso dá 4,47. Faltam muito pouco para a gente chegar nos 100% da D80. Beleza. A D80 que foi lançada a 2,44, lá no dia 10 de fevereiro, a gente está chegando no dia 27 de fevereiro, com ela valendo 4,47. Quase 100% que era a missão da playlist. E foi esticada. E agora vamos olhar a série E-108 com Q-108, série de maio. Vou anotar no papelzinho aqui para a gente ver como é que ficou. O SLP2, o estredo long put 2, de maio, a E-108 e a Q-108. A E-108 fechou a 2,65. 2,65. E a Q-108 fechou a 5,70. Se eu somar 2,65 com 5,70, dá 8,35. Então esse aqui são os valores que a gente vai levar lá para a planilha. O único valor que a gente não vai levar é 8,35. Vai ser 11,44 menos 8,35, vai ser o valor que a gente vai colocar na coluninha aqui. Então E-108, eu falei que fechou 2,65, que 108 fechou 5,70. 2,65 e aqui 5,70. Se eu pegar 11,44 menos 8,35, dá 3,09. Então essa estrutura aqui já foi para 3,09. Então o segundo estredo long put em dois dias, por isso que a gente vai conseguir o PIB mundial rapidinho. 3,09, dividido por 2,37, já deu 30% o segundo estredo long put. Se eu fosse desmontar ele, montei aqui no dia 23. Se eu fosse desmontar ele hoje, eu teria 30% de valorização. Não se engane sobre esse ganho exponencial, isso é legal pra caramba, mas não vamos conseguir o PIB mundial tão rápido. Vamos lá. E o último estredo long put, que é da F-108, F-108 com a F-108. Se vocês já acharam que 30% é bom, a SLP-3, F-108 com R-108, fechou a F-108 e fechou 3,68. 3,68. E a R-108, 5,82. 3,68 mais 5,82 dá 9,50. 9,50. Então a gente tem aqui o estredo long put 1, o estredo long put 2 e o estredo long put 3. O estredo long put 1 vale 6,97, o 2, este de abril, o 2 vale 8,35 e o 3 vale 9,50. Bom, percebam que vai passando, as que tem mais tempo valem mais. Os que tem menos tempo pra queimar, valem menos. Bom, vamos pegar esses valores, colocar na planilhinha, e aí a gente vai ter 3,68 na F-108 e 5,82 na F-108. Se eu diminuir 11,44 menos 9,50 dá 1,94. Então se a gente estava feliz com 30% em 2 dias, se a gente estava feliz com 30% em 2 dias, agora a gente tem 100% em 2 dias. Não é garantir, é lógico que não. Você vai percebendo que cada vez que vai demorando pra comprar aqui, você assume um risco maior, por isso que você está recebendo melhor do que os outros, está pagando menos do que o outro. Mas, em contrapartida, você vai ter valorizações maiores. Aqui, na hora do lançamento, foi 0,95, agora já está 1,94. Já deu 100% a série de Jumbo. E essa aqui ficou 10 dias, não deu. Por quê? Porque eu não lancei. Eu lancei ela em abril, eu lancei em fevereiro. 10 de fevereiro que eu lancei em abril. E só cozinhou 17 dias. Imagina pra quanto que vai isso aqui. A tendência é que daqui a 20 dias, esse 1,94 vire em 3. Quem já fez as aulinhas do mestre, fez lá o curso, já tem mais ou menos, está acompanhando todo dia, já tem mais ou menos uma experiência de que, olha, olha o mês anterior, na mesma época, quanto que você acha que vai estar valendo isso aqui? É só olhar o mês anterior. Daqui a 20 dias, provavelmente, isso aqui vai estar em torno de 3 reais. Daqui a 20 dias, provavelmente, isso aqui vai estar em torno de 40. Por quê? Porque se tivesse as mesmas condições, não vai ter, lógico, né? E daí, pra mim, a vantagem do empirismo, a vantagem não, né? A importância de você juntar o empirismo com o cientificismo, vamos colocar assim, é esse. Se você ficar de ciência sem a observação, não vale muita coisa. Ou seja, atrapalha até. Acho que não foi no fechamento do mercado de hoje que ele contou uma história muito interessante sobre isso. Ou no morning ball, um dos dois, tá? Mas, então, percebe que eu consigo ter uma noção de quanto que vai ser isso aqui no futuro, se a bova estiver a 102,29. Eu já consigo ter uma noção. Se ela for a 5, distorce tudo e tal, mas, à medida que uma hora ela vai a 5, você vai começando a ter uma noção, o seu cérebro, quando você anota um dia, vai começando a ter uma noção desses valores. Bom, já tá ficando grande o vídeo, tá? Eu prometi e vou cumprir aqui o cálculo das rolagens, tá? Então, pra fazer o cálculo das rolagens, eu vou estar olhando pra essa folhinha aqui, tá? Eu vou partir do princípio, que eu tenho 100. Eu não fiz com 100, eu fiz com 10, mas pouco importa a quantidade nesses valores. O que importa é os preços que eu consegui pra gente estar fazendo as experiências, tá? Porque aí, depois, é só você multiplicar, dividir. Então, vamos olhar, então, a rolagem mais simples possível. Qual a rolagem mais simples possível? É eu manter a X252, sair da série D80 e ir pra série E108. É a mais simples possível. Qual a orientação do mestre? Vamos seguir a orientação do mestre. Vem de 90 aqui e mata aqui, porque eu tô reduzindo a minha exposição. Eu tô exposto em 100 estédulos. Eu sou obrigado a entregar 100 ações da BOVA11 a 108 e sou obrigado a comprar 100 ações da BOVA11 a 108 em abril. Quando eu reduzo 10%, eu vou ser obrigado só em maio a 90 e 90. Eu reduzo muito o meu Notion. Então, eu vou fazer essa rolagem, a mais simples possível. Reduzir de 100 para 90 aqui. Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Vender 90 aqui e ver quanto de dinheiro isso aqui me custou. Eu vou receber com esse valor, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a rolagem, né? A rolagem D80, P80 para E108, Q108. Essa é a rolagem que a gente vai fazer. Fazendo o quê? Reduzindo 10%. Reduzindo, reduz, 10%. Cada um vai começar de um jeito. Aí já é o operador. Você que tá executando lá na plataforma, você que vai operar. Eu prefiro operar assim, tá? Eu prefiro começar vendendo aqui e depois comprando aqui. Por que eu prefiro operar assim? Eu não preciso fazer isso. Mas eu acho melhor assim, por quê? Porque se tiver algum problema de margem, Como eu vou dobrar a minha exposição Nesse lapso de tempo que eu vou vender aqui Para comprar aqui Se eu faço primeiro a venda aqui, eu dobro a minha exposição. Eu já sei se eu vou ser bloqueado ou não Pela corredora em relação à minha margem. Se você for bloqueado é porque o negócio tá feio do teu lado. Cuidado com isso. Tá feio assim, você tá correndo muito risco. Eu não tenho a chance zero de acontecer isso Porque eu sei que eu tô extremamente calçado nas pontas. Mas cada um vai ter um nível de agressividade E uma maneira de executar. O mestre tem lá a orientação dele pelos quantitativos, tá? De quanto você deve fazer Para a margem que você tem na... Para a grana que você tem na conta, né? Pela margem. Vamos lá. Então eu vou reduzir 10%. Já falei demais, não deveria ter falado tanto. Vamos lá. Reduzindo 10%, Se eu for... Se eu tô falando que vou vender primeiro isso aqui Eu vou pegar e vou reduzir 10% Eu estava em 100 aqui Vou vender 90 aqui 90 dessa aqui, ó É 90 vezes 8,35 Então o distrado é 108 Que é 108 Vale 90 vezes 8,35 Quanto que eu recebo na hora que eu vendo ele? É só fazer a conta De 90 Pera 90 vezes 8 Eu já tinha feito essa conta anotada aqui no papel Mas eu vou te conferir 8,35 751 Então quando eu vendo Quando eu vendo o estrado Reduzindo Esse estrado aqui Reduzindo 90 desse aqui Eu Recebo 751 reais Pra eu comprar A 100 de volta aqui A quanto é fácil? Quanto que é 100 disso aqui? 6,97 Então O D80 Vale É... 100 Vezes 6,97 Que é igual A 697 O que aconteceu na história? Você rolou Reduziu 10% A sua exposição E ainda botou dinheiro no bolso Por quê? Porque aqui você Recebe Aqui você recebe Tecnologia nova A canetinha verde Tá? E aqui Agora Soma a caneta vermelha E aqui você Paga Aqui você recebe E aqui você paga Ah, então estou no lucro total Não Você gastou 244 Pra montar isso aqui Mas o que que significa isso? Significa que você pagou 244 Né? Você tem essa compromisso aqui Você pagou 244 E recebeu É... Você pagou 244 E agora você recebe um pouco Pra pagar Aquela desembolso inicial Pega aquele dinheiro Ou usa esse dinheiro da rolagem Ou pega aquele dinheiro E começa a... Devolver o dinheiro pra conta Né? De toda forma Agora você tem Só você Nessa estrutura aqui Você tem 90 Aqui você tinha 100 Estredos E você tinha 100x252 Agora você tem 90 estredos E 100 Mais 100 Deixa eu botar Vou botar de outra maneira Tá? O resultado final Você tem 100x252 Mais uma graninha De De 54 reais 54 reais Tá? Tem 100 Continua tendo 100x252 E tem 54 reais Pega essa grana Bota no bolso 90 Servem de cobertura aqui E as outras 10 As outras 10 Vai estudar Vamos estudar Aí vocês vão entender Por que que eu tenho Outro laboratório Que é o Estreado Leder Put Long Put O que que eu fiz Com essas outras 10 Tá? Se quem fez com 1.000 Sobrou 100 Ele vai ter 100 bovas X252 Valendo Né? Eu tenho agora Se sobrou 10 aqui Quanto que vale essas 10? Essas 10 que sobraram aqui Que agora estão Eu só preciso de 90 Na cobertura Essas 10 valem 111 reais Que é 10 vezes isso aqui Tá? Essa é a rolagem Mais simples Tá? Para a série D80 D80 Quem quiser continuar no vídeo Vamos pra última Pra mais duas rolagensinhas aqui Por que? Porque agora eu vou comparar A rolagem Da série Na série De junho A gente pode fazer De duas maneiras Ou rolar 90 Como eu tô rolando Dois meses pra frente Né? Eu Eu considero Que eu tô Eu posso abater 90 Ou seja 10% da exposição Ou eu posso abater 20% da exposição Aí vai da opção Aí vai da opção De cada um Tá? Então vamos ver Em termos de monetário Se eu fizesse Com lote de 100 Como é que seria isso Tá? Então agora eu vou rolar Da D80 A gente vai rolar Vai fazer a experiência Olhar aqui Com as computações Pra F108 E R108 Tá? Vamos fazer essa rolagem aqui Como é que seria essa rolagem? Olha D80 P80 Eu já sei que vale 100 Eu já sei que vale D80 P80 Eu sei que vale 100 vezes 6,97 6,97 Então D80 Pra 100 Vezes 6,97 Eu já sei que vale 6,97 Percebe que a medida Que a gente vai falando É Tá ficando mais rápido, né? Como a gente acabou De fazer o outro A F108 Com a R108 Eu falei que eu vou ter Duas opções aqui Quais seriam as duas opções? Vou botar aqui Vou botar aqui Se eu for Reduzir 90% E se eu for reduzir 80% Esse lado aqui Eu preciso pagar Pra poder limpar Essa minha Essa minha Essa minha posição De estreado ao vendido Aqui eu vou receber Quanto que eu recebo? Quanto que vale F108 Com R108 Vou lá Nas minhas anotações F108 Com R108 Vale 9,50 Então Se eu quiser reduzir A minha exposição Pra 90% É 90 Vezes 9,50 Se eu quiser reduzir A minha exposição Pra 80% É 80 vezes 9,50 Se eu pegar 90 vezes 9,50 Se eu for reduzir aqui Vendendo 90 SLPs Recebo 855 reais Que é 90 vezes 9,50 Que é 90 vezes 9,50 Essa estrutura aqui Vale 9,50 Tá? E se eu for Deixa eu mostrar Com mais calma Porque senão também fica Reduz 90% Daqui Recebo 80 por 555 Tá? E se for reduzir 80? Se eu for reduzir 80 Vai ser 80 vezes 9,50 A gente recebe Vendendo 80 SLPs De maio e junho Recebo RS Cifrão 7,60 Tá? Então eu posso escolher Receber 8,55 Ou posso escolher E reduzir só 10% Ou posso Receber Escolher receber 7,60 E reduzir 80% Não me faça a pergunta O que eu acho melhor Isso é de cada um Tá? É Risco O que tem de risco O que está na mente Tá? O que está pensando em fazer Por quê? Porque aqui vai te sobrar É como se eu tivesse ganho 10 put longas Aqui é como se eu tivesse ganho Botei no bolso 10 put longas Olha só Agora vamos olhar aqui Isso é interessante Ganhei 10x252 Que eu não vou precisar mais Dessas 10x252 Pra dar cobertura Nos straddles E na outra Eu ganhei 20x252 Deixa eu botar aqui Ganhei 20x252 Aqui eu ganhei 10x252 E aqui eu ganhei 20x252 Então no fingir dos ovos Qual dos dois ganham mais? Esse aqui ganhou 8x255 Quanto que vale 10x252 Da x252 10 dela Vale 114 reais É igual a 114 reais Tá e 40 centavos E 20 delas 20 dela é o dobro 228 reais E 80 centavos Então em termos de Put longas Se eu fosse botar em termos monetários Aqui eu ganhei 10 Aqui eu ganhei 20 Aí vai como eu falei Vai da cabeça de cada um Por quê? Porque eu posso querer Pegar esses 20 reais Essas 20 put longas Vender 10 delas E botar 114 reais no bolso Além dessa diferença Do 760 menos 697 Eu ainda boto Como eu estou abrindo mão de 10 aqui Ao invés de eu ter 20 Que vale 228 Eu posso botar quase 70 reais 63 reais no bolso aqui Mais 114 E aqui Aqui eu reduzi 10 Eu posso Continuar na Exposição 100% Vamos colocar assim Tá Vamos fazer só Terminar aqui É 10 X252 114 Só para fazer a conta De quanto que valeria no total Tá Eu vou somar aqui Valor monetário Que eu vendi aqui 855 Menos 697 158 Mais 114 Quanto 4 2 Aqui eu ganhei 2 207 2 Deixa eu ver Deixa eu Tá tocando o interfone Na outra casa Tá me atrapalhando Mas vou fazer rapidinho de novo Vamos lá Sem edição Tá Então vamos aqui 855 855 Mais 855 Menos 697 Eu vou esquecer 697 é igual Para 2 855 Mais 114 Quanto que eu Tá valendo isso tudo aqui 855 Mais 114 124 Tá valendo 9 Isso tudo aqui Valeu 969 Olha como é que vai ficar Quase a mesma coisa Isso tudo aqui 760 com 228 Mais 228 Vai valer 988 Aproximadamente 988 Percebe que não tem muita diferença monetária Aqui é 960 Aqui é 969 Aqui é 988 Enfim É Se fosse perguntar Eu acho que até o mestre hoje na live dele fala isso O que você faz? Eu rolo direto para F Eu rolo para Maio Acho que a pergunta era Rolo para Março Ou rolo para Abril Ele orientou Rola primeiro para Maio Depois para Junho Eu Talvez seguisse isso Talvez não Eu seguiria isso Primeiro eu rolaria Maio Deixaria Quem mais trínseco Em Maio Faria essa rolagem aqui Depois faria A outra Mas A para Junho É só para mostrar para o pessoal Que vale a pena A gente ter Redução de exposição E por que vale a pena Ter redução de exposição? Porque a tua margem continua lá Se a tua margem continua lá Vamos supor Se eu quero manter Não deveria Uma margem sempre alocada no 100% Quando eu reduzi 10% aqui Me sobrou Entre atos de 20% de margem Para eu dar 10% de margem Para eu entrar mais aqui em Junho E fazer esses 100% Aí eu faço 10% a mais Faço 100% naquele capitalzinho De 10% a mais Ou seja, eu ganho 2% Que é 10% de 100% Do hôpital E faço E saio já E volto para a exposição de 100% Entendeu? Do 90% Eu estou com 90% aqui Eu reduzi Reduzi 90% Então eu posso lançar 110% aqui 110% da margem Cuidado com isso Eu posso lançar Eu pego esses 10% Ganho 100% nos 10% Tiro do jogo Tiro do game Boto o dinheiro no bolso E deixo agora Essa coisa progredir Até a próxima esmolagem Então é muito de estratégia É muito de cada um Tem que estudar E tem que fazer contas Se não fizer conta A gente perde um pouco a noção Anotar e fazer essas contas aqui Se planilhar Às vezes Eu já fiz Sou de informática Eu planilharia Mas hoje eu não planilho demais Eu acho que Para a orientação Do que Eu chegar em casa Tranquilo E saber que eu não vou Correr Porque o mercado desabou O mercado despencou Ou subiu Absolutamente Eu chegar em casa Tranquilo assim É porque eu tenho Noção das cotações E ser basicamente Mais ou menos A amplitude que ela vai fazer Durante o dia Pode despencar Sei lá Cinco reais A BOVA11 Que há muito tempo A gente não vê Eu não vou chegar Correndo em casa É uma rotina tranquila Eu saber exatamente As cotações E não ficar controlando Por planilha Até integro Dá para integrar A planilha Mas enfim Eu vou discorrer sobre isso Obrigado pela audiência Desculpa ser um vídeo tão longo Infelizmente Eu não vou gravar O vídeo tão longo Do Dexabox Eu tinha falado De fazer o payoff O Dexabox Vai ser só um acompanhamento básico O Straddle Letter Put Logo mais Eu vou gravar também Mas o Rubel Vou deixar para amanhã Porque já está ficando tarde Será que essa gravação Estou terminando ela Por volta das 10 Mas até ir para lá Eu boto mais ou menos 11 horas Para meia noite Ainda vai entrar a noite Ainda vai entrar outra Ainda tem que configurar Botar descrição Títulos Essas coisas Ainda vou fazer a outra gravação Então pode ser que eu deixe alguma O Straddle Long Input Está aqui O Straddle Letter Put Vou deixar provavelmente Só uma atualização amanhã E o Logo mais Eu vou publicar também A do Exabox Gravar a do Exabox Não vou botar payoff hoje Vou deixar Vou botar payoff Só amanhã Para a gente dar uma estudadinha De como é que seriam os payoffs Ah, e da Fly Da Fly Horizontal Então ainda vai entrar Mais dois vídeos hoje Fly Horizontal Fly de Brookings E do Exabox Obrigado pessoal Até mais